Hoje é um novo dia, que é um novo tempo de economia só. Ah não? Pode ir? Pode ir. Bom, por mais que todo mundo não acredite... Ah, ficou um cocô. Ei! Ei! Porra! My bad! Entendi a verdade. Qual que é a sua pergunta? Eu entendi como as coisas funcionam dessa porra. Pô, sério, você foi o meu carácter, você edita essa porra. Barna. Caralho, isso é problema. É barna? É barna isso? É, pô. Obviamente. É isso aí. É barna você. É barna você. Não está. É barna você. All right. Are you gone? Are you gone? Can you go? Yeah! I got one hour or another. Oh! Porque a gente não achou que era muito cossuívio. Por favor, filma a cara dele. Não, para, para. Eu tava muito concentrado, velho. Eu acho que... o que eu acho? O que é o Matzo? Carabado. Olha o Matzo! É eu! Pega minha mão. Aqui? Não. Então eu posso fazer assim... Não está saindo?